Música Galera, hoje viemos aqui no Shopping Nova América, como de costume, a gente sempre vem no Shopping Nova América Veio eu, só grita E a Paulitola Tamo dando um rolé aqui, semana pré-natal Shopping bem cheio, lotado, já encontrei vários seguidores aqui, bem bacana E tamo vendo aí os presentes e tal, pros nossos parentes e tudo mais E é isso, galerinha Beleza? Shopping bem lotado, como vocês podem ver Sempre assim, né, galera? Chegando o ano, por mais que esteja em crise, a galera vem pro Shopping comprar presente Gostar o 13º Aqui vai, aqui que é o Zaflex E eu tô procurando também o presente do meu amigo oculto, que vai ter lá em casa E é? Tem que comprar o presente do meu amigo oculto Na verdade eu já vi algumas coisas, só que não parei pra comprar A Paula tá vendo também o presente de aniversário dela, que eu ainda não comprei Vou falar que eu não tô nem olhando, vou passar a olhar agora, tem ó, dois presentes É que o aniversário dela passou e ainda não dei nada de presente pra ela, vocês acreditam? Porque a gente sempre faz assim, nos aniversários, data comemorativa, ela sempre sai, compra alguma coisa Ela passa no cartão dela e eu pago, é sempre assim É, a gente prefere assim, porque cada um escolhe o seu presente e pronto, entendeu? Olha que maneiro Acho bem maneiro essas paradas de maquete Quando eu era pequeno, na hora de fazer maquete na escola, a expectativa era ficar assim Mas não passava de um pedaço de isopor cheio de tinta borrada Ai, vamos dar mais um rolê aqui e daqui a pouco eu volto e falo com vocês, ó É nóis Cê é doido, velho, muito cheia a loja Que isso, mano, olha isso Tá maluco, vim aqui na Nike, lotada, maluco Mesmo que eu compre alguma coisa, eu vou ficar três horas na fila, então nem vou Muito cheia Que isso é paulo Agora eu tô aqui na loja da frente Olha, tá ali Esse óculos é ideal Não é um estilo de óculos, é um óculos grande Olha o meu óculos Esse aqui é espalhado Tipo, esse é maior Tem algum óculos desse estilo, óculos, esse tamanho maior? Paula gosta de óculos abelhão, grandão, tá ligado? Vamos ver como é que eu fico com esse aqui Quem nunca, hein? Experimentar óculos num shopping Quem nunca? Fala, galera, agora... Agora nós viemos aqui no Outback Comer no Outback Porque comer no Outback é legal, né? Minha boca tá queimando Já comemos a maravilhosa cebola Tem foto dela aqui não, né? É Foto da cebola, tem? Foto da cebola Outback, me patrocina Esse franguinho É esse frango aqui Eu acabei de pedir Que eu sempre peço Esse é o melhor frango que existe Quem não tem cebola? Não tem a foto da cebola Que seja Mas a sua grita tá aqui com a gente Não tem Na foto da cebola não tem Ih, cara Comprei... Aí, galera Comprei... O que você comprou no shopping hoje? Comprinhas no shopping Minha mãe me deu um vestido de aniversário E eu troquei a blusa com a Juliana Me deu Eu mesma não comprei nada É verdade Eu comprei um tênis Minha mãe tinha me dado um dinheiro Falou assim Filho, toma esse dinheiro aqui E compra o que você quiser Pra você de Natal Aí eu comprei um tênis Quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês E comprei uma camisa também Pra passar o ano novo Uma camisa bonita Aquela camisa de estilo de basquete Que vocês sabem que eu adoro Então, quando eu chegar em casa A gente mostra pra vocês Eu sou gris Vai te dar um shortinho Bem bonitinho Que você gosta Olha como é que ela tá fashion Um cabelão vermelhão Com álcool vermelhão Tudo de vermelho Então estamos aqui em A família reduzida hoje Só eu, Paola e a mãe dela, né? Vou te falar Que eu não quero de fome não É porque a gente só comeu uma entrada Duvido que você não vai pegar um franguinho meu Meu Deus, eu tô morrendo de fome Eu senti agora que a fome tá vindo Será que é a Sofia? A fome Ah não, cara Mentira, gente Para Eu fico pedindo pra vocês pararem De falar que a Paula tá grávida Mas eu também é artíssima Ah é, para de falar Essas crianças não Elas não estão grávidas Caraca, quantas pessoas encontraram a gente aqui hoje No shopping? Oito Milhões de seguidores hoje Encontraram com a gente aqui Um monte de gente vem falar com a gente Que loucura Bom É isso aí, galera Daqui a pouco a gente vai pra casa Pode chegar minha costelinha Eu vou filmar pra vocês Peguem bastante agora Eles ficam bolados Quando a gente filmou a comida Ai, ai Fim de comida Todos satisfeitos Satisfeita? Nossa, eu tô muito satisfeita Eu tô pura feijão Delícia O que é? De lotada Sim, por favor O pessoal não aguento a comer Leva pra viagem Vai levar pra marmitinha amanhã, né? Trabalho, ó Costelinha no almoço Melhor coisa Você é louco Comemos bastante Agora tô indo pra casa Aí, olha a árvore de Natal Que tá montada aqui No Nova América, galera Olha isso Tá bonitaça Adoro, gente Quando tá chegando perto do Natal Que fica tudo cheio de luzinha Tá muito bom, cara Olha como é que tá o shopping Tudo iluminado Piscando Olha que linda, velho Ó Bonitão, hein? Vamos tirar foto Você é louco, velho Moleque Você é louco, moleque Olha isso, velho Que coisa mais linda, velho Ó Que maneiro Dá mó confusão na cabeça Ficar ali dentro Você liga Olha isso, gente Dá mó confusão na cabeça Ficar aqui dentro Muito lindo, velho Mano do céu Olha isso, gente Que loucura, rapaz Olha É muita luz Nossa, fiquei tonto É muita luz Meu Deus Que isso, velho Muito maneiro Muito maneiro Representou o shopping Nova América, hein? Representou Muito show Olha isso Show de bola Agora vamos pra casa Chegou a pausa Chegou a pausa? Ah, tá Chegou o Uber? Então partiu pra casa agora Galera, vou chegar Vou editar esse vídeo Vou mostrar primeiras coisas Que a gente comprou pra vocês Que a gente comprou pra vocês E é nóis Vou entrar no carro aqui agora E partir o caso Nós falamos em um estalá de dedos Cheguei, galera Chegamos em casa E como prometido Vou mostrar pra vocês Ó O tênizinho que eu comprei Que eu comprei não, né? Que minha mãe me deu Falei pra vocês Minha mãe me deu Um dinheirinho de Natal Pra eu comprar O meu presentinho de Natal Ela não tinha me dado Durante o aniversário Que a grana tava curta Aí no final do ano Agora ela me deu um dinheirinho Comprei, ó Esse tênis aqui, ó Muito legal Vocês sabem que eu Adoro tênis Assim de cano alto, ó Esse Nike aqui Muito bonito Pra quem não sabe Eu casei de tênis E eu queria ter casado Com esse tênis aqui Só que ficou meio estranho No terno É... Casar de terno Com esse tênis aqui Ficou muito chamativo Eu casei com um tênis preto Então, ó Comprei esse tênis aqui Bonitão Passaram ano novo com ele Gostei muito Aí, o que vocês acharam? Maneirão, né? Nikezinho Cano alto branco E Eu comprei essa camisa aqui, ó Também adoro Essas camisas Estilo Basketball Baseball E tudo mais Aí, aqui, ó Escrito aqui Nova York New York Branquinha Pra passar ano novo Certo? Ficou maneiro Agora já cheguei Tá uma bagunça aqui, já Já vou editar esse vídeo aqui pra vocês Então Só queria mesmo mostrar aqui Quando a gente chegasse em casa, ó Cheguei em casa, eu tô mostrando Tênisinho E essa camisa Isso aí que eu comprei hoje Bom, então esse foi o Delizinho Vlog aí Nosso dia de hoje No shopping Mais Outback Comprei de Natal Paola já tá até ali no banho Lá, tá cansada Então vou finalizar o vídeo pra vocês Aqui do lado estão aparecendo Os dois últimos vídeos do canal E se você não é inscrito no canal Clica aí no botãozinho aí embaixo Inscrever-se Pra você não perder nossas atualizações de vídeo Certo? Então se inscreve aí no canal Clica no gostei Pra ajudar a gente Dá essa moral E é isso Um beijo E até amanhã com mais um vídeo É nóis Tchau